O sorteio mensal de agosto é o mais valioso da história do canal. Serão mais de 100 mil reais em skins sorteadas para 16 vencedores diferentes. Uma M4x4 Halfloat 0.17 e todas as skins Marble Fade do CS. Entre elas, Butterfly, Carambite, M9, Talon, Baioneta e muito mais. Para participar é muito simples, basta depositar no csgo.net utilizando o cupom PROFIT e preencher o formulário que o link está aí na descrição. A cada dólar depositado é uma chance de ganhar. Não fique de fora dessa. Boa sorte a todos. Salve, meus lindos. Começando mais uma livezinha naquele jeitão. Hoje eu divulguei em mais uma rede social que eu não tinha muito costume de divulgar, mas talvez vire padrão, que é o Instagram. E falei para a rapaziada que viesse do Instagram e digitasse aqui na live que veio pelo Instagram. Mostrei até como era para digitar no Instagram, sendo assim... Torteio de 100 dólares no csgo.net para alguém que veio pelo Instagram. Se você falou que veio pelo Insta, está dentro. É, tem que ficar ligeiro, irmão. Aí agora, como é que eu estou pensando? Estou pensando em todo dia colocar uma frase diferente para só a galera do Insta saber. Ele já chega e toma. Leonil, você ganhou. Vamos depositar aqui na conta dele um presentinho de 100 dólares. 100 dólares que usando o cupom PROFIT vai virar 130 e fé. Mano, eu vou tentar buscar uma luvinha aqui para ele, velho. Será que o menino que veio pelo Insta chegou rapidão? Já chega ganhando uma luva? Podia. Para quem também veio pelo Insta e não conhece como que é aqui na live, mesmo se der ruim... Tipo, depositei 100 dólares para o inscrito aqui. Deu ruim. Não ganhamos o que a gente queria e tal. Tem o chorinho. O chorinho é o quê? É mais um depósito onde a gente garante que ele vai sair com alguma coisa, pelo menos. Mano, sabe que horas que o gringo Cudiapito liberou a caixa error para abrir hoje? 7 horas da manhã, velho. 7 horas da manhã o gringo liberou a caixa, velho. Tá lá, Leonil. Já toma a sua luva. Eu quero mais. Será que dá para buscar uma faquinha? Será que dá para buscar uma faquinha aqui? 0,57% ou é pedir muito? Vamos querer, né? Se pagar uma faquinha, o menino literalmente ganhou um kit simplesmente por digitar vim pelo Insta no chat. Tá valendo vim pelo Insta mesmo, hein? Calma aí. Primeiro tem que pagar a faca. A caixa error é uma espécie de caixa invisible mais barata. Ela é 5 dólares. Mesma proporção de chance ali da invisible praticamente. Os itens foda. Só que... Ai! Paga a faca também, irmão. Veio pelo Insta, ganhou faca e luva. Ai, meu Deus do céu. Depois estamos sem dó pra ele e saímos de faca e luva, sem doleta. Isso é csigol.net, isso é cupom pro fit. Ó, a Gutt não tá disponível. De faca que tá dando opção de troca é Navaja. Então, tá lá. Muitos gostam da Navaja, né? Muitos não gostam. Mas faz parte, né? Ninguém é amado por todos. Então a coitada da Navaja também não podia ser diferente. Só odeia a Navaja quem não tem. Fato. Ou será que quem não tem inveja a Navaja dos outros e por isso odeia? Fá que ele já aceitou lá. Ele não tinha nem uma skin. Agora tem a Navaja de 608 reais. Ainda falta chegar a luva. E a gente ainda tem 40 dólares. Acho que eu vou tentar ganhar mais umas skinzinhas aqui pra ele, velho. A Bitcoin tá quanto, a Bitcoin? 4 doll. Dá pra abrir 10 Bitcoin. Vamos abrir de duas em duas. Ó, uma Galil e uma USP. Mano, eu acho que aqui eu vou pegar tudo que vier, tá ligado? Justamente porque o inventário dele não tem nada. Só vai ter a faca e a luva. Vai ser faca e luva mais 10 skins. Quais serão essas 10 skins? Vocês não sabem nem eu. A gente vai descobrir agora. Ó, duas M4 Night Terror. Porra, será que essa M4 Night Terror não tem como virar uma... Alpe a Teres! Ah, tá de sacanagem. Não veio não. Essa caixa é um lixo, Saulo. Essa aqui não é tão lixo assim não, hein? Será que vira Alpe a Teres? 45%, velho. Porra, sacanagem. Alpe a Teres tá mais difícil de ganhar do que faca. Bora, mais duas Bitcoin. Não, 45% não pega, só dois. 2% pega, 45% não. Tá. Legal aqui. Duas skins bem bonitas. Será que elas vão ter? Hum, não tem. Em M4x4 dá pra gente pegar essa fada do dente, né? Aí essa M4 Desolate, a gente consegue trocar ela por uma... Uma Desert Mac Industries. Eu acho que eu vou vender essas duas. Três dólares, a Teres. Porra, na moral mesmo, vou botar aqui 10 centavos e foda-se. Tava tomando. Ah lá. Eu consegui pegar justamente as coisas que eu queria pra ele. Tipo, um inventário básico, completo, entendeu? Uma USP, uma Glock. Uma K, uma M4. E uma M4A1. Uma Desert. Ainda vai vir a Alpe. Tipo, o básico. A gente pegou. Então foi esse o Profit na conta do inscrito que ganhou tudo isso simplesmente porque veio pelo Insta. Uma faca de 608 reais. Uma luva de 584. Uma USP de 10 reais. Uma Glock de 11. Uma M4 de 8. Uma AK de 44. Inclusive essa AK, eu acho ela tão bonita. Eu acho muita injustiça essa AK ser tão barata. 16, 26 e 14. 1.321 reais. 240 dólares. Eu depositei 100 dólares na conta dele. Profite aí de um kit, faca e luva, mais um inventário básico completo. CSGO.net, cupom Profite. 30% de bônus no seu depósito. Guys, vamos aproveitar e vamos dar uma olhada. O que é que a rapaziada aprontou hoje aqui no CSGO.net? Eita, que o Gabigordo. Ah, tá explicado, né, Gabigol? Por que que você entrou e não foi porra nenhuma contra o Palmeiras? Às 10 da manhã, você tava profitando no CSGO.net, velho? Pra que fazer gol se você tem uma handwrap scouting, né? Guys, isso daqui foi o que aconteceu na live ontem. Isso aqui foi um bagulho surreal. A conta do inscrito que a gente entrou foi a do Juninho. A gente chegou ganhando na Saulo Minim pra ele uma Shadow Dagger. Passou o quê? Um minuto, o Coringa ganhou. Passou mais um minuto, o Bigode ganhou uma Flip Tiger Tooth. Aí passou mais um pouco, nós veio e ganhou outra luva fade. Aí depois, passou tipo 10 aberturas, veio seguidos, irmão. A M9 Gama Doppler de 1802 e a Handwrap Scouting nas mesmas 10 caixas. Foi uma abertura de 10, tá ligado? Pum, tá lá. Aí o Hétero veio e lançou uma Shadow também. O Morpheus, toma, M9 Gama Doppler. Juninho postou lá no Twitter. Obrigado, Saulo. Três facas e uma luva com 100 bits. O melhor cupom do mundo, Profit, CSGO.net. A gente ganhou pra ele justamente essas quatro primeiras skins aqui. A luva, a Shadow. Aí a luva fade, a gente trocou por essa Guts autotrônica. Aí logo em sequência, tava vendo o Instagram antes de dormir, né? O menino marcou eu aqui. Olha o saldo dele. O saldo dele tava 0,54 centavos. E olha aqui. Se ele tava com 0,54 centavos e o penúltimo item do inventário dele aqui no CSGO.net era M9. Ele ganhou na última tentativa dele, o Lopes. O Lopes. Vamos ver pelo que que ele trocou. Aqui, ele ganhou também uma luva Scarlett Chamag. Pô, ele já tinha ganhado uma luva, um agente de TR, uma Alp Headline, um agente de CT. Aí aqui ele ganhou a Butterfly Slaughter. Voltou 200 dólares de saldo. Ele ainda buscou uma Sport Globes Scarlett Chamag e finalizou. Então ele saiu com um kit vermelho top pra caralho. Ele é fortíssimo, velho. Se a gente somar aqui... Como é isso? A Butterfly Slaughter é quantos mil? A gente pegou ontem pro menino, né? 11.500 reais, né? Essa luva, vamos ver. 220 dólares. 1.500. Essa Alp Headline de 46 dólares. 273. Aí tem esse agente aqui, 64. Esse agente de TR, 137. E tem a Constrictor aqui também. Mais 631. Eu acho que foi isso, né? 14.105 reais. 2.560 dólares. 10 vezes o valor depositado, mais ou menos, né? No Pix, ele deve pegar uns 9.200 em tudo isso. Até um pouquinho mais, talvez. Aqui eu tô colocando, tipo, 35% off. Que já é pra caralho, tá ligado? Mas, tipo, quero vender agora. Pum, ele consegue isso aqui, tá ligado? Se ele tiver uma paciência, eu acredito que até uns 10 mil ele pega. Caralho, o Lopes não apareceu aqui. Ele não devia estar usando a extensão. Além do Lopes, teve outros dois. Eu achei que o Lopes era um desses daqui, mas não é não. O Lopes é mais um. Tem o Morpheus e o Johnny. Será que tá aqui na troca ao vivo o Morpheus e o Johnny? Quem que é esse aqui? Papai FPS é outro. Que isso, papai? Bem nos dias dos pais. Que isso, papai? Não! Meu Deus. O Morpheus trocou a M9 que ele ganhou por uma Carambit Doppler. E o corintiano aí, Johnny, trocou a M9 dele por uma Carambit Doppler. Esse daqui foi o Juninho, que nós ganhamos pra ele. Caralho, mano, eu tava achando que tinha sido três M9 ao mesmo tempo. Foram cinco. Só que três utilizavam a extensão que dá pra gente ver o drop. Inclusive, se você quiser utilizar a extensão aí, vem nos vídeos do YouTube. Tá aqui, ó, na descrição de todos os vídeos do YouTube. Tá aqui, extensão Profit Helper. Você entra e instala. Aí sempre já coloca o cupom automático, você aparece na tela. Coisa linda. Então, tipo, só de M9, que pagou ao mesmo tempo ali, todos os itens é mais ou menos o mesmo preço. Mais ou menos R$11.500, todos eles. Vezes 1, 2, 3, 4, 5. Mano, foram R$57.500 obtidos só de M9 na Saulo Min. Fora as Flip, fora as Shadow, fora as Luva Fade, Handwraps e Fade. Isso é louco. csgol.net, cupom PROFIT, 30% de bônus no seu depósito. Chama, amassa. Tchau, tchau. Tchau. Tchau!